Olá pessoal, seja bem-vindo no canal Blog Bom Samaritano de Sanso Estou com um colega meu aqui na casa do outro colega meu Ele veio fazer uns negocinhos aqui de uns carros aqui Quero mostrar aí a situação do meu amigo Quem poder dar uma força aí, impulsionar esse canal Na verdade, se o canal estivesse rendendo alguma coisa Eu não queria centavo de ninguém Mas quem sentir no coração de dar uma forcinha Fica à vontade aí no canal Vou mostrar pra vocês, deu um vento que derrubou a área dele Essa área que derrubou foi o vento Quer ver? Eu vou fazer um negócio aqui pessoal Se esse vídeo circular muito Só que tem que circular rápido, senão o bichinho não vai aguentar muito Eu vou comer esse bichinho aqui Nunca comi esse aqui Como é o nome do senhor mesmo? Toninho Esse aqui é o meu amigo E o outro aqui é o Josimar, meu companheiro aqui do serviço Esse aqui é o comprador de óleo Comprar óleo Aqui os galão aqui do óleo Se tiver óleo aí, vocês podem entrar em contato também Aí ó Fazer uns dois combos pra ele ali Em um banheiro Quem tiver condições aí Um real de cada um, cinquenta centavos Eu dou uma mão de obra Eu já tô falando aqui já Pode me cobrar Eu venho aqui, ajudo ele a limpar Ó Caiu com o vento Vocês vai ver Caiu com o vento Tinha que limpar aqui ó Pagar um trator pra limpar Precisa de verba E outro Nosso tempo É a nossa maior riqueza Você entendeu? Hoje é ele Amanhã pode ser você Que eu vou tá indo aí na sua casa Eu quero ajudar todos vocês de escrito Se eu tiver condições A minha visão é essa Sempre lembrando A salvação é o foco Não adianta ter casa Ter dinheiro Ter fama E perder a salvação Vou mostrar aqui Não é que ele faz comida Aqui ó Você entendeu? Tem muitas pessoas Que da vez precisam de um impulso E o nosso tempo É a nossa maior riqueza Você entendeu? Ele mora aqui ó Faz comida aqui ó Entendeu? Ó Isso aqui faz mal pra saúde Faz mal A panela dele Queima tudo a panela Você entendeu? Fazer uns dois combos Vai aqui ó Uns dois combos Num banheiro ali ó Se puder puxar um Tipo um Uma área ali Um barracãozinho Pra ele ali também ó Porque Todo mundo ajudar um pouco Não pesa Você entendeu? Ó Ele dorma aqui ó Só não sei onde que ele dorma Aqui a cama dele Você entendeu? Você tá vendo aí ó Ele permitiu eu filmar Por isso que eu tô filmando Você entendeu? Se ele fala assim não Não filma não Eu respeito Mas nós não temos que esconder nada Nossa vida é um sopro Você ficar esperando as coisas acontecerem Não vai acontecer E é isso aí Quem te sentiu no coração Ajuda esse canal Esse canal vai ajudar muita gente Inclusive vocês também Então é isso aí pessoal Mão um pouquinho cai ó Toninho Tomar cuidado pra ele não cair na cabeça Falou pessoal Deus abençoe a todos vocês aí Quer dar um joinha aí? Falou 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 Até o próximo vídeo